Nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês 14 espécies de plantas para você estar cultivando em locais internos bem iluminados. Não esqueça de deixar aquele like, se inscreve aí no canal e vamos para a apresentação das espécies. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Querida Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho